Então, por que existem tantas pessoas infelizes? Eu quero começar o programa de hoje falando sobre isso. Por que, padre, que eu estou infeliz? Por que, padre, que eu estou vivendo esta situação de tristeza, de angústia, de sofrimento na minha vida? Por que o meu casamento não deu certo? O meu relacionamento, o meu namoro não vingou? Por que a minha empresa está falindo? Porque, padre, tudo o que eu empreendo não prospera. A minha casa, padre, está de ponta cabeça. A minha família está destruída. Eu não consigo sair do lugar, padre. Muitas vezes eu dou um passo para frente e 50 passos para trás. O que está acontecendo comigo? Já parou para pensar nisso? Eu quero começar o programa de hoje fazendo você refletir sobre isso. Eu quero ajudar você. Vamos juntos refletir sobre a nossa vida hoje. Afinal de contas, quantas e quantas vezes eu sou questionado por você, meu irmão? Veja, existe uma única resposta. uma resposta que se dá através de uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu já falei isso para você várias vezes aqui no nosso programa. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Se você quer resultados diferentes na sua vida ou em qualquer circunstância, seja no relacionamento, na vida profissional, na vida familiar, na vida íntima, pessoal, em qualquer circunstância, você tem que fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. É preciso que você faça a sua parte. É preciso que você dê o seu primeiro passo. Que você saia do seu comodismo. E que faça aquilo que você pode fazer. Porque Deus vai fazer aquilo que você não pode. Mas Ele vai esperar que você faça aquilo que você pode fazer. Não adianta ficar olhando para o céu, esperando que as coisas aconteçam assim de mão beijada. É preciso que você dê o seu primeiro passo. É preciso que você faça a sua parte. Porque nós somos mestres em culpar os outros. Nós somos mestres em dizer para o outro, a culpa é sua. Não deu certo na minha vida por culpa do fulano. Não deu certo na minha vida por culpa do ciclano. Quando não encontramos o culpado, ah, o culpado é Deus. Aí a gente fala a Deus. O que eu fiz para merecer isso? A culpa é sua, meu irmão. Deus não é o culpado das nossas transgressões. Deus não é o culpado das suas más escolhas. Deus não é o culpado se não deu certo, ou se não está dando certo na sua vida, porque você não toma nenhuma atitude. Porque você não faz a sua parte. Pare de culpar a Deus e as pessoas. Deus não é o culpado se você escolheu o mal. E é isso que está acontecendo hoje com muitos de nós. Nós buscamos os problemas com as nossas próprias mãos. Eu já dei esse exemplo aqui. E vou repetir novamente, né? Eu não tenho nada contra quem fuma. Por exemplo, todo mundo pode fumar. Mas o fato é que não sou eu que estou dizendo. O Ministério da Saúde adverte. Fumar é prejudicial à saúde. Como se isso não bastasse. Hoje nas cartelinhas do cigarro ainda tem aquelas fotos horríveis de pessoas que morreram com câncer. Câncer no pulmão. Várias outras doenças. Fumar causa isso. E com tudo isso, o que é que você faz? O que é que eu e você fazemos? Nós enfiamos a mão no bolso. Paramos no primeiro boteco e compramos a nossa própria doença. Ou seja, compramos a nossa própria desgraça. Compramos o nosso câncer. Compramos a nossa morte. Repito, não tenho nada contra quem fuma. Você pode fumar, a escolha é sua. Mas é importante que você saiba o seguinte. Todas as vezes que você enfia a mão no seu bolso, pega o seu dinheiro, vai no primeiro boteco e compra o máximo de cigarro. O que é que você está fazendo? Você está comprando a sua própria morte. Você está comprando a sua própria doença. E não adianta depois no final chamar o padre para ir lá no hospital. Para dar a unção dos infernos, para rezar. Se você a vida inteira procurou isso. Se você durante a vida inteira procurou o mal. Sabendo que isso era mal. Ou o padre me ajuda, não tem jeito. Não vai ser o padre, nem o bispo, nem o papa que vai te ajudar. Se você mesmo não tomou consciência das coisas erradas que você e eu buscamos fazer. Então, nesta noite de hoje, eu gostaria de dizer para você que está me assistindo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje o programa é especial. Romaria Trilhas da Fé. Com a presença ilustre do Sérgio Reis e do Renato Teixeira. Muita coisa boa vai acontecer aqui nesse programa hoje. Mas o começo de tudo é Deus na frente. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E deixa o padre rezar por você agora. Senhor nosso Deus. Maravilhoso e eterno, Pai. Nesta noite, Senhor, nós te entregamos a nossa vida em tuas mãos. Olha, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que estão me assistindo agora, Jesus. Eu não os ponho em suco. Mas são milhares que estão agora espalhados por todo este imenso Brasil assistindo aqui a Rede Vida de Televisão. O nosso programa Viva a Vida. Estamos ao vivo para todo o Brasil. São 21 horas e 45 minutos. 20 horas e 45 minutos. E você que está me assistindo aí de casa e precisa de uma bênção muito especial. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua família, a sua casa, os seus homens, os seus projetos. E quero dizer a você que a partir de hoje, mal algum vai se achegar a sua vida. Porque nos diz o Salmo 90, o Senhor nos deu uma ordem. Aliás, Ele deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. E aí, homens, a tua direita, dez mil, a tua esquerda. Mas você não será atingido porque está sobre as asas da proteção de nosso Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, pode dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltar. Abençoa, Senhoras, este teu filho e esta tua filha. Lembrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desce sobre você e sobre a sua vida. Atenção de Deus, quando o morrer nos lua. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Amém. Amém.